Em 9 de maio, aconteceu na UFSM o seminário Jubs Praia 2023, transcendendo a competição. O evento relatou a experiência vivida nos Jogos Brasileiros de Praia e inspirou outros alunos a participarem de competições como essa. Os resultados competitivos, os resultados das provas foram evoluídos em todas as disputas, onde a grande maioria das equipes da UFSM saíram pelo menos da fase de grupo, tiveram oitavas, quartas, semifinal e também buscamos algumas medalhas. Além de autoridades da UFSM e membros da comunidade, também estiveram presentes alguns atletas que representaram a UFSM nos Jogos que ocorreram entre os dias 20 e 30 de abril em São Luís do Maranhão. Representando o Rio Grande do Sul, a UFSM levou aos Jogos uma delegação composta por 45 pessoas. Ao todo, 38 atletas, 4 treinadores, o coordenador da delegação e 2 representantes da Federação Estadual. Apesar de nenhuma medalha dourada, a equipe avalia a participação como excelente e entende que ela foi fundamental para a evolução da universidade em competições esportivas. A UFSM conquistou duas medalhas, a prata de Allan Expedito da Silva Alves no Beach Wrestling até 70 kg, e o bronze da dupla Luísa Dutra Amador e Pedro Martins no Beach Tênis Misto. Pela universidade foi minha segunda experiência, eu tinha competido no ano passado na seletiva estadual pelo judô, porque eu sou fachapista de judô, daí eu fiquei em segundo lugar na seletiva e não consegui ir para o jibis normal, que era em Brasília no ano passado. Desse ano eu fui para o jibis praia na modalidade de Beach Wrestling, a estreia da universidade nessa modalidade, daí eu consegui o vice-campeonato brasileiro. Eu acho que a sensação é muito gratificante, porque foi o meu primeiro campeonato pela universidade e trazer uma medalha foi muito incrível, porque assim a gente consegue incentivar outros alunos a participarem e se esforçarem para tentar uma classificatória e conseguir, nem que seja para participar, e conseguir representar a universidade. Eu achei muito legal, por conta que ano passado a gente acabou não conseguindo uma colocação muito boa, na verdade, para o primeiro ano e tudo mais, mas fiquei feliz de trazer pelo menos uma medalha para a Santa Maria, para a nossa universidade. A universidade também conquistou o segundo lugar geral em quatro modalidades, no Beach Tênis Feminino e Masculino e no Cross Training Masculino e Feminino. Esta foi a segunda vez que a UFSM representou o estado no jibis praia. Em 2022, a instituição participou de apenas três modalidades. Já em 2023, foram oito das doze disponíveis. Então, a participação é muito importante, porque consolida o envolvimento dos atletas, consolida os resultados e toda a questão social, sociocultural. É uma experiência que muda vidas. Eu acredito que não só o resultado competitivo, mas a vivência, a participação. Por vezes, alguns viajam pela primeira vez de avião, por vezes, alguns é a primeira vez que conhecem uma praia. Então, é competitivo, é importante, é, mas a parte sociocultural, a parte de conhecimentos que está aliada ao fenômeno esporte é gigante. Isso é o que mais me faz brilhar o olho no trabalho. O resultado é importante, mas o resultado nesse é divino, é gigante.